Agora há pouco, esse cara que eu vou colocar agora no ar, esse gosta de uma cadeia, pode rodar as imagens aí fazendo favor. Os policiais militares receberam informações de que teriam um cidadão, teriam pessoas tentando um furto à residência lá no bairro Aeroporto. Olha quem é. De novo não. Telmo da Silva Augusto, 38 anos de idade. Das outras vezes ele sempre mostrou o rosto, falou numa boa, agora ele não queria muito conversa não, escondeu o rosto aí. O Telmo já tem uma ficha mostruosa, a ficha dele é extensa. Incrível que todo fim de ano ele é preso, cara. Em novembro, eu lembro que a última prisão desse, se não for a última ou a penúltima, foi em dezembro do ano passado. Ocasião em que era próxima ao Natal, antes de um pouquinho antes de pegar férias. E daí ele foi preso furto à residência. Ele adora furtar residência. E uns anos atrás, que eu fiz a última vez, que eu gravei uma entrevista com o Telmo. Foi numa tentativa de furto à residência no bairro Aeroporto. Ele invadiu uma casa, nós chegamos lá junto com a polícia e ele foi preso. Ele e um gordinho lá também, na região do Maria Lúcia. Eu não sei o nome dele lá. Preso. E agora de novo, ô Telmo. Esse bairro Aeroporto, esse tem que, você não pode passar nem de avião, cara. Passa longe, porque você é azarado, hein. Você é azarado pra praticar furto nessa região aí. Aliás, você tem que mudar de profissão, porque você é incompetente demais. Olha, as últimas vezes que você vem praticando furto, todo dia a polícia te prende. Para com isso, cara. Vai trabalhar. É casado, tem filhos. É a família que sofre. Você não serve pra ladrão não, hein. Para, para. Telmo da Silva Agosto, 38 anos de idade, hein. Eu gravei uma vez com ele em Rolande, numa situação que ele foi preso lá também. Ele prometeu. Porque na época eu estudei, eu conheço o Telmo há 200 anos, porque quando eu estudava no Polivalente, ele era, ele morava lá e estudou no colégio na mesma época. Ele falou, ô Cid, eu te conheço lá no Polivalente, você vê, cara, hoje tá bem e eu tô aqui, né. Falei, pois é, cada um escolhe a vida que quer, né, Telmo. Ele, é, não sei o que, mas eu vou parar, nunca mais vou fazer isso, Cid. Eu falei, ô Telmo, não é a primeira vez que você aprende. Não, eu prometo que eu não vou fazer mais, tô com uma filhinha aí chorando e tal. É, só foi sair da cadeia pra fazer besteira de novo, né. E a família sempre que sofre, porque o Telmo não tá muito aí pro negócio, não.